O Rio será sempre o Rio Com todos os encantos seus Ó, bela cápita hospitalidade Feita pela mão de Deus Meu queridinho verde Que já corre, por favor Dircinha Batista Uma vida intensa no rádio, no cinema Mais de 40 anos de carreira O MIS tem a honra de celebrar O centenário de nascimento Dessa grande artista Em seu acervo Salvaguarda tesouros Esperando ser descobertos Milhares de fotografias Prêmios, partituras A coleção das Irmãs Batista E muito mais material Em outras 12 coleções Feita pela mão de Deus O Rio será sempre o Rio Com todos os encantos seus Uma bela cápita hospitalidade Validade 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 Validade